Abertura 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 Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala, parceiro, e a gente é só passageiro pra desabatir Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala, parceiro, e a gente é só passageiro pra desabatir Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar um recado que eu tô de egípcia Hoje eu gravei a música chamada Trembala, da Ana Vilela E achei essa música muito bonita e daí eu resolvi gravar E eu espero que vocês gostem dela Beijo! Trembala, 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 t